Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de novo porque é o seguinte, mano Acabou a temporada, hoje já é quarta-feira e estou gravando esse vídeo na terça Porque é o seguinte, vocês gostaram muito de um vídeo que eu fiz com a minha avó abrindo meus baús E eu vou fazer o seguinte, a gente vai lá na casa da minha avó de novo Pra ela abrir os dois baús da minha conta Eu não joguei muito Clash esse mês, vou confessar pra vocês As duas contas eu acho que estão com 4.100, alguma coisa assim Então os dois baús são meio fraquinhos Mas a gente vai até a casa da minha avó pra ela abrir e ver se ela dá sorte Se ela consegue escolher uma carta boa Porque vocês gostaram do último vídeo, então partiu, bora lá Galerinha, olha quem está aqui comigo, minha avó Não ia piscar churro focado não Estou aqui com a minha avó de novo pra ela abrir os dois baús da minha conta Vó, tá preparada? Vai dar sorte pra mim de novo? Vamos lá Vamos lá, hein? Prepara hein, vó Vai Só clicar aí no meio de novo, ó Aqui? Não, ali, aqui no baú Aqui Vai Esse primeiro é só o ouro Vai Pode clicar Pode clicar? Agora você escolhe qual que carta você quer Qual das duas? Goblins ou gigante real? Vamos ver É, tudo bem Não tem problema não Vai, de novo Manda ver Nesse? É Canhão ou espirro de fogo? Qual que você quer? Vamos ver Tá difícil Espirro de fogo, vai Vamos ver se vai dar sorte pra mim ainda, hein, vó Clica de novo aí Ih, vó Você não deu sorte agora, hein? Mas tudo bem, vai Escolhe aí qual que você manda Vamos nesse Vamos nesse Uma das piores cartas do jogo, vó Ixi Tá bom, vai Agora a última carta Vamos lá, você vai dar sorte Bebê dragão ou peca? E aí? Senhor Jesus Qual dos dois? Vamos lá É, tá valendo Essa carta é forte Vamos ver se na outra conta Você vai dar sorte, vó Pra ver a lendária Bom, galera Estamos aqui na minha conta principal Faltou pouco Pros quatro, trezentos Pra gente ir pra desafiante de dois Mas como eu disse pra vocês Eu não joguei muito Vai, vó De novo, hein Aquele jeito Aperta no baú ali no meio Isso Vai Primeiro é só o ouro Vai, clica de novo Aqui? É Vai Arqueiras ou cavaleiro? Vamos lá Cavaleiro Tá bom Vai, aperta de novo aí Ariete ou goblin com dardo Eu acho que essa vai dar sorte, hein, vó Tô sentindo que essa vai dar sorte, hein E aí? Qual dos dois? Qual você acha mais bonita? Eu vou aqui Então vai nesse Essa é boa também Vai, clica de novo Beleza Bebê dragão e balão E a próxima, ó Você tá vendo que tá piscando ali? Que é a carta lendária Que é uma das mais fortes do jogo Então vai Escolhe qual você quer Balão ou bebê dragão Quero ver a próxima O que você vai escolher? Bebê dragão Vai Clica de novo Agora a lendária Vai, vamos ver qual que você vai tirar Tronco ou Lenhador E aí? Qual das duas? É, tá bom É, não foi As duas lendárias foram bem ruins Mas tá valendo, né É o que tá tendo Abre esse último Esse outro balão aqui, vó Clica aí Vai Vamos ver se meu vó vai dar sorte Carrinho de canhão Pode clicar Esse daí você não escolhe Você só clica Vai golem Clica de novo Barril de goblin Mais uma E esqueleto gigante Pode clicar aí Agora eu vou deixar você abrir esse daqui, ó Clica aí, ó Não, abri aqui Clica aí nele de novo ali Aqui? É Clica nele Não, no verdinho ali, ó Aqui? Isso Vai Vamos lá, hein, vó Vamos ver se vai dar sorte, hein, vó Vamos ver se vai dar sorte, hein Só clicar agora Vamos Vai Arqueira Vamos Gangue Vamos Canhão Vamos Cavaleiro Vamos Ih, vó Acho que não vai dar bom, hein Vai, clica de novo aí Será? Corredor E a última carta vai ser o que, vai Pô, vó Uma lendariazinha só, vó Só uma, hoje, vó Caramba, hoje, hein Hoje foi fraco, hein, vó Foi fraco E agora, o que a gente faz? Tem esse baú também Vai, clica aí, vamos ver se a gente ganha Vai Só duas cartinhas daí, mas tá valendo Zap E pra fechar Bárbaro de Elite Vamos fazer o seguinte, ó Vamos abrir esse baú aqui também, ó Clica aqui lá no amarelo, lá em cima, ó Aqui? É Vai, vamos ver o que ela vai ganhar agora, hein 1600 de ouro Morcego Cabana de bárbaro P.E.K.K.A. Gigantial Fornalha Flechas e Aí, vó, de novo, não veio a lindalha, vó Ô, vó, o que que tá acontecendo? Você tá, esse mês tá com azar, vó? Tô, tô mal hoje Ô, vó, na última vez você tava tão bem Tava com tanta sorte pra mim Pois é O que aconteceu com essa? Ó, tudo bem Manda um beijo pra galera lá, vó Um beijo pra vocês Fala pra galera assim, galera Dá like no vídeo Dá like no vídeo E se inscreve no canal E se inscreve no canal Tá precisando ficar firme e forte ainda É isso aí, galera Então, deixa o like Se inscreve no canal E é nóis, galera Tamo junto